Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento que eu tô utilizando. Eu tô com a Kummer Klang com 676 de ataque, 180 de elemento dragão e 20% de afinidade, né? O Hunting Horn do Gory Magala. Eu também estou com o set completo do Gory Magala com o Bio Master, né? Que aumenta a eficácia aí da Dung Bomb, né? E nega ali os Blights, né? Alguns estilos Blights. Eu tô com o Spirit, que aumenta a habilidade... Ah, tá. É o Challenge mais 2, que quando o monstro ficar nervoso eu dou mais dano. Resistência a Frenzy e menos 15 de resistência a fogo, né? Se eu enfrentar um monstro de fogo aí eu vou apanhar bastante. Porém, a gente vai enfrentar dois monstros bem tranquilos. Nenhum deles é de fogo, né? Olha o Quest que apareceu aqui agora, galera. Eu pensei que a gente ia continuar a série. Vamos aí pegar um Great Jag e um Gendrome. Eu pensei que íamos continuar a história, porém apareceu essa Quest aí. Então eu tô limpando todas as Quests antes de continuar a história, né? Menos aquelas urgentes de HR-7, que eu vou limpar mais pra frente aí, né? Quando tiver um equipamento mais interessante, né? Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso Buff. Acho muito bacana esse set do Gore-Magala de Hig-Hunk, né? A gente vai enfrentar dois monstros de Hig-Hunk também. Tanto o Gendrome quanto o Great Jag, aí eles são de Hig-Hunk. Dinner Guests? Convidados para o almoço ali, seria? Ou a janta? Bom, tá aí. Já saímos de cara aqui pro Gendrome, já economizando nosso tempo aí, né? E eu acredito que essa Quest vai ser uma Quest bem rápida, né? Vamos ver. Opa! Os gameplays ali enchem a paciência, né? Tem que tomar bastante cuidado aí com... Peraí, deixa eu pegar o tempo certinho aqui, que eu tô errando o tempo. Peraí, deixa eu pegar o movimento de Speed, já melhorou. Agora eu preciso pegar o outro grupo branco também, né? Aí. Ah, acancelei o ataque dele. Vamos lá. Ele ficou nervoso. A mão do Hunter fica vermelha, né? Significa que eu ativei o Challenger mais dois, né? O monstro nervoso, eu vou dar mais dano nele agora. Peraí um pouco. Esse skill é muito bom contra monstros muito agitados, porque você consegue prever aí o que ele vai fazer, né? Quando ele tá nervoso e ainda dá mais dano, né? Se for um monstro que você tá vendo aqui, tá ficando muito nervoso, e ainda assim você consegue bater, essa skill é perfeita. Opa! Não tinha golfeu nenhum ali. Ai, sai fora. Nossa, ele dá uma gingada lá embaixo, e tem que jogar lá na frente, né? É melhor bater aqui na parte da perna dele mesmo. Mas não tem perigo de errar, ó. Deixa eu ativar essa aqui. Ah, tá. Ataque boost. Não, eu lembrava que era o ataque boost. Vou finalizar aqui o emprego. Deixar um pouquinho mais tranquila essa luta, né? Não para de se mexer. Beleza. Tendo a mirar só na cabeça, né? A gente conseguiu stun aí. Além de dar mais dano, né? Se eu conseguir o stun, eu ainda consigo dar... Os combos nele, né? Nossa, acompanhando demais, bicho. Vamos lá. A gente conseguiu acertar em volta aqui. Ai, caramba. Tá aí, eu para lá em 100%. Só que ele é meio vesgo, né? Por sorte, o meu... Meu Kior ali me salvou, né? Vamos lá. Aí, mais um... Mais uma vez, pô, tonto. Ah, é daqui, rapaz. Vamos lá. Só renovando o buff. Tome uma retada. Uma retada, não é... Como diz no... No Monster Hunter... Ai, caramba. Tomei mais um. Como diz no Monster Hunter World, né, galera? Berrante de caça. Dá uma bantada de caçada na cabeça do bicho. Vamos lá. Só na cabeça. Opa, sai fora. Vamos na cabeça. Ah, tá. Já está morrendo, já. Tá, ele vai para ali. Eu não lembro onde esse bicho dorme. Então, eu vou arriscar, galera. Eu vou... Eu acredito que é para cá. Não tenho certeza. Não sei se ele... Ele mudou de mapa. Eu não sei para que mapa que ele foi. É, vamos afiar a lâmina. Já está vindo a tropa lá, ó. Os quatro gameplays ali estão vindo na vontade ali para me paralisar. Eles e essas garrinhas deles aí com 100% de Paralyzer, né? A Serpta 1 já... Ah, paralisou. Não, não está aqui. Espera aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é, né? Tem um balãozinho. Ah, lá. Agora o balãozinho passa nas dunas. Eu fiz uma quest para o balãozinho poder passar nas dunas, né? Então, vamos apelar aqui para o nosso gesto ali. Aê, maravilha. Já marcou no mapa. Realmente, eu vou ter que vir aqui pegar a direita e depois a direita de novo, né? Eu não lembrava que ele dormia lá. Deu para vocês verem um pouquinho ali na tela de loging, né? Mais ou menos onde ele está, né? em relação a onde eu estou. Então, vamos lá. Opa! Great Jagras. Deixa eu aproveitar, galera. Eu esqueci de marcar o Gendrome. Não quero passar pela mesma coisa no Great Jagras. Deixar ele marcado e vamos lá finalizar o Gendrome. Depois a gente volta aqui para finalizar o Great Jagras também. Se eu tivesse pego o Pyro com bomba, eu podia ter explodido ele agora, né? Mas eu esqueci disso. Opa! Tem um buff aqui. Deixa eu usar o buff de ataque primeiro. Beleza. Vamos lá. Ele acordou bem na hora. Eu acho que nem tomou dano por estar dormindo. Ah, não. Você não vai fazer isso, né, meu? Você está de brincadeira comigo. Não. Deixa eu marcar ele aqui. Não quero... Não quero me arriscar, não. Caramba! Acordei o bicho e ele já fugiu de novo. Não, o mapa é trancado aqui. Não dá para eu ir para aquele outro mapa. Então, eu vou ter que dar a volta de novo, né? Porque ele voltou para o mesmo lugar que ele estava antes, galera. Esse Gendrome aí está muito troll. Está querendo fazer eu só ficar passeando aqui pelo mapa. Vamos lá atrás dele. Galera, não sei se vocês notaram, mas eu estou com a voz um pouco estranha. Ainda estou um pouco gripado, né? Estou tentando gravar vídeo aqui um pouco gripado mesmo, para a gente não perder muito tempo das séries, né? Vamos lá. Oh, errei. Se eu conseguisse um mount aqui já seria a finalização dele, né? Praticamente. Ele não vai deixar. Vamos ver se eu consigo acertar o golpe para trás. Nossa senhora, voou. Será que morreu? Morreu nada. Está vivão ainda. Espera aí, espera aí. Eu queria tentar um mount nele. Vem cá, vem. Vem aqui embaixo. Ah, não. Está muito troll esse Gendrome. Lá vai ele fugir de novo. Caramba. Que bicho chato. Deixa eu acertar o último hit nele aqui. Não finalizou. Bom, vamos lá de novo, né? Ele voltou para o mesmo lugar para dormir de novo. Ele está muito troll. Na verdade, deixa eu ir pelo lado de cá. Pelo mesmo lado que eu fui antes. Vamos lá atrás dele de novo, né, galera? Está muito troll esse bicho. Fiz ele mancar aqui, ele foi para lá, acordei ele, ele veio para cá, bati nele aqui, ele foi para lá de novo. Está de brincadeira comigo, né? O meu medo ali é acabar a marcação no Great Jag, né? Porque aí depois para encontrar esses bichos pela tela é meio chato, né? O Great Jag está aqui. Passar voado. Beleza. Isso, agora ele tomou dano dormindo. Não, você não vai embora, né? Você está de brincadeira comigo, Gendrome. Ah, tá. Pelo menos agora ele vai em direção ao mapa, né? Ele vai mudar um mapa só, ele não vai ir lá para o outro lado de novo, né? Mano, eu vou focar tudo aqui no Gendrome, não quero saber. Vamos finalizar esse bicho logo porque ele está muito chato, galera. Ótimo. Vem para cá. Aê, finalizado. Finalmente. Que bicho chato. Está fugindo o tempo todo. Beleza. Vou pegar aqui o nosso Carve. Preparar aqui o Edstone para afiar o Hunting Horn. E restabelecer ali um buff de ataque e defesa. Vamos lá. Toth, Bird, Wyvern, Hide, né? Que ele drop só de Hig Rank, né? 180. Deixa eu ver quanto ele vai de ataque. Ah, não. 795 ali. Eu estava vendo a defesa. Beleza. A Damant Seed. Bom, vamos lá, né? Trouxe um monte de coisa aqui, né, galera? Não sei se vai ser necessário utilizar nesses bichos fracos, né? Vamos lá, God of Jagu. É a sua vez. Opa, errei. Errei de novo. Errei de novo. Nossa Senhora, peraí. Com calma, calma lá. Espera ele fazer o movimento primeiro. A gente bate. Beleza. Ataque Boost S. Isso. Espera ele fazer o movimento. Ah, ele já pegou na cabeça dele. Ah, ele estava na mudança de mapa. Brincadeira, né? Espera aí, vamos lá. Nossa, o bicho já estava ali tampando a câmera já, né? Deixa eu ver se eu consigo lorar ele pra cá. Vem pra cá, vem, God of Jagu. God of Jagu. God of Jagu, vem pra cá. Vem aqui pra baixo, vem. Se tivesse de espada de escudo, eu podia montar nele ali em cima mesmo, né? Mas eu estou diante em Horde, não dá pra gente fazer isso. Olé, né? Muito ligeiro esse Guit Jagu. Ótimo. Agora vai tomar vários danos. Maravilha. Mais um Flint, vai tomar mais um dano. Opa. Não sei, acerto. Mais um. Mais um. Nossa, acertou os dois. Mais um na cabeça. Vou pegar uma chance. Nossa, esse rabo pegou bem longe agora. Mais um na cabeça. Ah, nós acertei a cabeça. Agora sim. Tomou logo duas. Beleza. Vamos aqui confirmar o nosso dano. Beleza. Quebramos ali a cabeça dele. Tá, acho que se eu for ali, eu vou mudar de mapa. Não quero ir mutar com ele por ali. Fica paradinho com esse Jagu aí. Não, tava muito no meio, não deu pra escapar. Pera aí. Não vou gastar Mega Potion não. Vamos só gastar Potion aqui. Esperar a vida. Opa. Beleza. Deixa eu tentar afiar a lâmina. Vamos ver se eu dou sorte. Se o Gameplay deixa, né? Sai, Gameplay. Ah, tá comendo pra poder recuperar as energias. Olha isso. Tá, vamos lá. Se eu recuperar a energia, eu recupero os buffs. Já desce logo um... Roshori Okin ali. Vamos lá, galera. Opa, tomou o dano. Não foi na cabeça, mas foi um bom dano. Aí, pode passar direto. Acertei a cabeça de novo. Ótimo. Tá, agora tomou. Ótimo. Opa. Espera um pouquinho. Ah, não espalhei muito pouco. Vamos lá. Tá cansado. Passou o pó já, o Great Jag. O Great Jag fica quieto. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá mancando também. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Acertei. Acertei mais uma. Ótimo. Nossa. Os bichos me atrasaram um pouco ali. Acho que eu não vou conseguir alcançar ele mais. Mas eu acredito que ele dorme no mapa que tem aqui perto, né, galera? Esse mapa de baixo aqui. O Great Jag, eu lembro... É isso mesmo. Foi pra lá. Por sorte, ainda não acabou a paintball, né? Então vamos lá finalizar ele. Quest bem suave, né? Lembrando que pra continuar as quests aí, galera... Agora sim eu vou ter que continuar a história, né? Tenho que falar lá com o líder que tá no centro de Dundorma. Pra poder a gente continuar aí a nossa história do Monster Hunter 4 Ultimate. Fazer o buff de ataque. Ataque boost S. Ataque boost bônus. Beleza. Vamos lá. Ótimo. Vamos dar mais um. Ganhei um pouco. Ótimo. Cancelamos aqui o golpe dele. Agora eu vou esperar certinho. Maravilha. Tá aí. Agora eu espero o tempo certo, né? Dá pra gente dar um golpe ali. E depois ainda dá o golpe que volta pra trás, né? Dá um grande stun aí no monstro, né? Aumenta bastante ali a barrinha de stun dele, né? Vamos lá. Vamos pegar o nosso Carve. Lembrando que esses monstros pequenos aqui, eles também são muito bons aqui. Se eu não me engano, eles têm um... Ah, não. Eu acho que é G-Rank que tem o Avens Soutbone, né? Que você pega dos monstros pequenos também. Acho que o Hig-Rank eu não lembro se eles têm um Carve específico. Vamos finalizar isso aqui e vamos ver o que ele me dá. Eu te jague. Vamos ver o que você tem aí pra gente. Jague e Hide. Vou pegar uma Jagras. É uma Jagras. Jagras não. Não é a monstros Hunter World, né? Jagia. Finalizamos uma Jagia. Pra poder... A gente... Pegar dois Carves aqui dela, né? Jague escale mais. Beleza. Finalizamos aí a quest, né? A quest tranquila. Um Gendrome e um Great Jag. Jag. Tô jogando tanto o Monster Hunter World, galera, que várias vezes quase que eu falei Great Jagras aí, né? Mas vamos lá. Passamos aqui o Great Jag e o Gendrome. A quest finalizada. E bastante item, ó. É um quest muito bom caso você queira fazer aí o set do Great Jag aí pra começar o Heig Rank, né? Que ele é bem interessante pra quem tá começando. A não ser que você consiga enfrentar os monstros antes, né? De Heig Rank. Aí você pode utilizar que nem eu aí, já aí com a armadura de Gore e Magala, né? Que eu já enfrentei o de Heig Rank, né, galera? Espera ele voltar aqui. Bom, o carinha que me passou a quest eu não tô vendo ele na vila, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça bem tranquila, galera. Ao... O Etijag? E ao Gendrome? Não, peraí. Peraí, vamos aqui dar uma olhada aqui. Apareceu aqui o carinha. Apareceu do nada ali no mapa. Ah, tá. Ah, ele é um carinha que ele fica andando de... Tá, ele conseguiu fazer a entrega a tempo, né? No caso, ele tinha pedido pra eu caçar os dois monstros porque ele não tava conseguindo fazer as entregas, né? Como ele é um do NPC que fica andando aqui na vila, ele entra e sai. Então, por isso que ele não tava aparecendo de começo. Mas a gente não tem muito o que conversar com ele. A quest tá completa, né? Espero que tenham gostado aí, galera, dessa caçada bem simples, né? Depois de algumas caçadas overpower, espero... E nos vemos aí na próxima caça que vai ser bem mais interessante, galera. É um dos meus monstros favoritos e um dos mais difíceis que tem aqui também. Nos vemos aí na próxima caça, pessoal. Falou! Fui!